No Rio de Janeiro, um homem morreu depois que o carro em que ele estava com a família foi fuzilado pelo exército. Foram pelo menos 80 disparos. Os militares dizem que reagiram a tiros de assaltantes. Outros dois homens também foram baleados e estão no hospital. O morador gravou o momento dos tiros que atingiram esse carro branco. Testemunhas acusam homens do exército que patrulhavam a região da Vila Militar em Deodoro, zona oeste do Rio. Os tiros mataram o motorista. Evaldo Rosa dos Santos, de 51 anos, era músico e segurança. A mulher dele, que estava no banco de trás, se desesperou. O padrasto dela também foi baleado e está no hospital. A família ia para um chá de bebê, com um filho de sete anos e uma amiga do casal, que contou o que aconteceu por telefone. Eu não vi um tiro, mas eu acho que ele tinha desmaiado no bolo. A gente estava no carro, eu, o bolo patriota e ela também. A gente estava no carro e mesmo assim, eles continuaram atingindo. Mas eu, a gente não vai colocar o problema aqui na hora, o problema aqui no meio. Porque eu acho que o meu padrasto também foi atingido no peito. Em nota, o exército declarou que uma patrulha se deparou com um assalto e que dois criminosos atiraram nos militares, que responderam à agressão. Não tinha brinches, não tinha restrição, não tinha investido nada para a noção. Tem que ter que entender, tem que ter que ter. Questionamos mais uma vez o exército, que manteve a versão, mas disse que os fatos ainda estão sendo apurados. O delegado da Polícia Civil, Leonardo Salgado, disse que foram pelo menos 80 disparos de fuzil e que tentou ouvir os nove militares envolvidos, mas eles saíram do local. Esta é a segunda vez em menos de três dias que homens do exército são acusados de matar civis desarmados no Rio. Na última sexta-feira, dois jovens numa moto foram baleados quando furaram uma blitz na vila militar. Um deles morreu. Já era, mano. Já era, pô, mataram família, cara. Aí, olha o cara bagado aqui. Olha aqui, ó. Pegaram os caras errados, os dois já foram, cara. O exército acaba de matar a família agora. Olha aí. Caralho, cara. Que isso? Tchau, tchau.